E aí galerinha, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma planilhazinha que eu desenvolvi pra controle de férias. Então, se você não curte planilha, esse vídeo não é pra você. Bom galera, dando continuidade aqui ao vídeo, como eu falei aí pra vocês, é uma planilha de controle de férias. A gente vai estar colocando um registro aqui do funcionário, vamos colocar aqui o registro 1, 2, 3, 4, ou melhor, vamos colocar registro 1, pronto, é o primeiro funcionário. O nome é o José, vou colocar em maiúsculo, José Alves, pronto, José Alves. Digamos que ele entrou na empresa hoje, galera, 23, dia 23 que eu tô gravando, do 7 de 2020. Ele entrou aqui dia 23, eu não mostrei pra vocês aqui, não foi isso? Deixa eu mostrar aqui, ó, registro, nome, data de admissão, data da última férias, a última férias que ele tirou, você vai colocar a data aqui. A data de direito, pessoal, é automático, não precisa você botar a data de direito. Situação, ele vai lhe dizer quantos dias faltam pra vencer as férias, ou se as férias já estão vencidas. Não precisa mexer que ele também vai dizer automático. Limite de gozo, pessoal, é automático. Você vai colocar aqui dias vencidos, pessoal, também é automático. Eu vou tá colocando ela em verdinho aqui também. Agora o dias, é o tanto de dias que o seu funcionário vai tirar. Por exemplo, ele vai tirar 30 dias. Você coloca 30 dias. E o início das férias. Aí ele vai dizer... Aqui no fim das férias, qual é a data que ele tem que retornar, beleza? Eu tenho que parar de dizer beleza nos vídeos que já estão me zoando. Todo vídeo eu digo beleza, beleza. Eu tenho que parar com isso. Já é maníva, galera. Não liga, não. É mesmo, é? Então, a gente vai colocar aqui a data da última férias. Das últimas férias, no caso. Da última férias. Então, vamos colocar aqui que... Ele... A data de admissão. Ele ainda não tirou férias. Vamos repetir aqui. Veja que automaticamente, ó. Ele já preencheu aqui, ó. A data das últimas férias, quando eu coloquei, ele já veio para aqui, para a data de direito. Qual é a data de direito, pessoal? Ele vai ter direito um ano depois, não é isso? Um ano depois, ele vai ter direito às férias dele. Quantos dias faltam? 365 dias para as férias. Qual é o limite de gozo? Ele não pode ultrapassar essa data para tirar férias. Que é dia 24 de junho de 2022. Se passar disso aqui, aí... Tem que pagar três férias, não é isso? Se eu não estou enganado. Aí, aqui, dias vencidos. Zero dias. Por que... Por que zero dias? Porque ele não tem direito a nenhum dia de férias. Dias de gozo. Como ele não tem férias, eu vou colocar aqui uma data das últimas férias. Vamos colocar uma data do ano passado. 2019. 2019. Não sei se está dando para vocês entenderem aí. O que acontece? Ele já mudou aqui a situação. Férias vencidas. Qual é o limite que ele tem que tirar essas férias? Dia 23 de junho de 2021. Então, a data de direito dele é 22 de junho de 2020. Ele tem férias vencidas. Mas não quer dizer que o patrão, o empregador, é obrigado a dar essas férias a partir do momento que venceu. A partir do dia direito. Então, não é isso que ele vai ter direito. Não é isso? O que acontece aqui, o limite. Ele não pode ultrapassar desse limite aqui. Ele tem que dar até essa data. Quantos dias vencidos tem? Um dia vencido de férias. Se a gente vir aqui e colocar a data das últimas férias. Vamos colocar aqui dia 22. Ele vai para dois dias vencidos. Se no caso fosse do mês 6. Já se passaram 32 dias vencidos. Agora, você chegou o dia de você dar férias a esse funcionário. O que vai acontecer aqui? Você vai colocar aqui. Quantos dias você quer dar para ele? 30 dias, que é o que ele tem direito. Ou, às vezes, o patrão compra 15 dias do funcionário. Só dá 15. Mas a gente vai colocar aqui com 30. 30 dias. Qual vai ser a data de início? A gente vai colocar a data de início. No caso aqui, a data de direito é dia 21 de 6 de 2020. A gente vai colocar... 21. Vamos colocar... Dia 22. Do 8. De 2020. Aí, aqui no fim das férias, ele me retorna qual é a data que esse funcionário tem que voltar ao trabalho. Ele saiu no dia 22 de 8 de 2020 e vai retornar ao trabalho dia 21 de 9 de 2020. Aí, a situação 2 me diz o seguinte. Essa situação aqui é muito importante. Se o direito dele, o direito do funcionário tirar férias, ultrapassar o limite de gozo, que é essa data aqui, se ultrapassar esse limite, aqui vai ficar fora do prazo. Se vocês preferirem, depois vocês podem editar e colocar férias em dobro. Ou, o que vocês acharem melhor. Eu preferi colocar em atraso. Férias em atraso. Vamos ver aqui, o limite dele é esse. Vamos colocar aqui uma data bem anterior, pra vocês terem ideia. As últimas férias deles, vamos colocar aqui há dois anos atrás. 2018. 2018. Vamos ver. Já ficou aqui, ó. Férias em atraso. Aí, aqui você, no caso do empregador, já teria que pagar férias dobradas ao funcionário. Não é isso? E aqui ele mostraria quantos dias vencidos. Certo, galera? Eu não vou colocar mais nomes aqui pra baixo, porque aqui, ó, vocês podem colocar todos os seus funcionários aí. Se tiver mais que isso, você pode vir aqui embaixo e digitar um novo funcionário, sem problema. Eu deixei, não, já tá desprotegida. Não, eu tenho que desproteger a planilha. Desproteger é porque ela tava com a senha. Mas eu vou editar aqui. Ó, você pode vir aqui e deixar um novo funcionário. Eu vou deixar ela sem senha pra vocês baixarem aí. Você vai receber essa planilha sem senha. É... Eu não vou deixar a link pra baixar, não. Se você quiser essa planilha, você deixa o seu e-mail aí no comentário. Que eu vou estar lhe enviando aí no seu e-mail. Certo, galera? Bom, então o vídeo foi esse aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E pra você estar recebendo aí os próximos vídeos que eu tô desenvolvendo outras planilhas aí. Simplesinhas aí, fácil de entender como essa. Esse aqui foi um vídeo rápido pra você. Não esqueça aí, se você não for inscrito e se inscrever no canal. Deixar aquele like e ativar o sininho pra todas as notificações. Pra você estar recebendo aí os novos vídeos, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! E aí O canal sempre é droide. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti